Então, Vasco... Mais uma vez, hoje o tema é Instagram. Oh, Afonso, isto está-me a pôr os nervos. Esta coisinha aqui... Está-me a... Entra. Sem medo, Afonso. Tu que és um homem cuidado, que tens a barba sempre espetacular, o cabelo que não sai do sítio... Vais ficar muito bem neste Live 360. Esse look, sempre impecável, tens que aparecer-me. Vasco... Instagram TV. Diste-te alguma coisa? Ainda não. Mas vais adorar. Para tu veres como é que eu ando. Vais adorar. É a desligada das redes sociais. Então, foi lançada a semana passada... Obrigada. O IGTV, ou Instagram TV, que está integrado com a aplicação do Instagram, mas também é uma aplicação independente. Ou seja, o que é que ela permite? Qual é a grande diferença entre o Instagram TV e, por exemplo, os vídeos que já partilhas nas tuas stories? A grande diferença é que os vídeos ficam para sempre e podem ter entre 15 segundos a 10 minutos, na maioria das contas. E os vídeos são verticais. É tipo um YouTube de vídeos verticais integrado com o Instagram. O que é que te parece? Parece-me bem. Agrada-te? Agrada-te. Agrada-te muito e fácil de fazer. Tem que ser na vertical, é isso? É que só funciona na vertical. No fundo, é um complemento ao Instagram, que tem a limitação dos vídeos de 60 segundos quadrados, ou retangulares, e as histórias que tinham os 15 segundos e que depois desapareciam. Isto pode ter até 10 minutos. Em algum tipo de contas verificadas pode ter até uma hora, mas 10 minutos é mais do que o suficiente para passarmos a nossa mensagem. Exato, não só diz muita coisa. E um minuto já é uma loucura, já dá para dizer muita coisa. Já agora um resumo em relação à nossa última conversa. Última vez que falamos o Instagram tinha 800 milhões, agora já tem mil milhões. Estás a ver? Ou pelo menos os dados divulgados. Mil milhões de utilizadores. E as stories do Instagram também subiu de 300 para 400 milhões de utilizadores todos os dias. Mas eu noto isso nas minhas. Cresceu. Notas cada vez mais visualizações. De facto está a crescer. Sem dúvida. As últimas que pus teve 12 mil. Incrível. É muito bom. Muito bom. A Instagram TV contigo vai ter muitas visualizações também. Vai resultar muito bem. Muito bem. Tem que começar a fazer. É de apostar, sim. Tanto Olá Maria como Maria Serqueira, Instagram TV sem dúvidas. Tem que ser, primeiro, download da aplicação, criar um canal, é gratuito. Ele integra com o próprio Instagram. Ah, não se pode fazer diretamente aqui? Ele vai, para criar o canal, aí tu consegues ver. Já estás a ver um... Um teu. Já está a aparecer o vídeo que acabei de publicar. Mas, para criar o teu canal, tens que instalar a app. Ele pede para fazer o login com a conta Instagram, para quem já tem, que é natural. E fica ligado às duas coisas. Portanto, quem for visitar o teu perfil, consegue ver lá, à beira dos destaques, os vídeos do Instagram TV. E sempre publicas um novo vídeo. Em cima, os teus seguidores são notificados que publicaste um novo vídeo, na conta do Instagram. Portanto, há uma integração muito forte. Eles só separaram porque é um tipo de vídeo diferente, mas, de resto, está tudo interligado à comunicação entre as duas. Mas, explicar melhor, o que é que é a Instagram TV? É uma app independente integrada com o Instagram. Os vídeos verticais, 15 segundos a 10 minutos. Os vídeos ficam para sempre, como num canal de YouTube. A reprodução é automática, como na TV. Portanto, enquanto que no YouTube eu vou lá, escolho o vídeo e reproduzo, aqui não. Eu abro a app, automaticamente os vídeos começam a reproduzir, como estava aqui no teu caso, até. Não fizeste nada. Ou seja, ele vai-te sugerir, de acordo com contas que tu estás a seguir, esse será o principal critério, ou populares, ou outras recomendações que ele entende que para ti é interessante. Mas, um dos grandes critérios é as contas que já estás a seguir no Instagram. Vais ver aí os vídeos. Podes comentar, e os comentários ficam sempre lá registados, como num post no Instagram. Podes partilhar para a tua conta no Facebook, ou com outras pessoas, ou para um grupo de pessoas. Portanto, o conteúdo é partilhável. E podes pesquisar por contas. E tem três aspectos de base, que é o mobile first. Portanto, estes conteúdos são só para ver em mobile. Não são para ver em computador. Não funciona no computador. Só se consegue ver no mobile. Daí serem verticais. É esse o conceito. Super simples. Eu pego no smartphone e faço a minha gravação. E são vídeos com alguma qualidade. Portanto, no formato vertical. Portanto, não podemos dizer que vem tirar lugar ao YouTube. É uma abordagem diferente, que complementa a abordagem que o Instagram já tem. Aqui a questão é, então, como é que nós podemos produzir vídeos verticais? Dicas simples para qualquer pessoa produzir vídeos verticais. Vai produzir-lo, provavelmente, com smartphones. Pode produzir com uma câmera de filmar ou fotografar. Quem tiver esses recursos e quiser fazer esse cuidado, tudo bem. Basta colocar no vertical a câmera e depois editar nesse formato, sem qualquer problema. Provavelmente vai fazer com um smartphone. Eu trouxe aqui um acessório, que é idêntico àquele que eu estou a usar neste momento para a câmera 360. É um selfie stick e um pequenino tripé. E eu trouxe uma outra variação, é um modelo um bocadinho diferente, eu até gosto mais deste. É um pequenino tripé, que eu posso colocar aqui em cima. Esse é muito prático. É. Este tem uma particularidade, tem este rasgo aqui de lado, em que permite-me, sem selfie stick, colocar na vertical. Cá está. Se eu quiser, este aqui por acaso não tem o rasgo de lado, não dá para fazer isto. Este é da Manfrotto, este é da Benro. Portanto, se pesquisarem online ou numa loja de equipamentos... Sim. Este talvez não encontre, só encontre online. Benro, este é Manfrotto. E como é que eu sei que o meu telemão acaba aqui? Basta colocar aqui, ele estica e encaixa aqui. Portanto, este poderia ser um possível setup, em que eu agora fazia aqui a gravação. Seria recomendável usar um selfie stick. Porquê? Para a câmera ficar ao nível da nossa cabeça, dos nossos olhos. Tentar, não é? Então, um selfie stick e um tripézinho destes e o adaptador é o setup ideal. E usamos o próprio telefone, enviamos, está feito. Este é o mais prático e o mais provável de utilizarmos é o próprio telefone. Essa é a realidade. Muita gente pergunta-me quais são os tripés que eu utilizo aqui para estas câmeras, porque isso dá muito jeito para o smartphone, cabe numa bolsa facilmente e não é preciso gastar muito dinheiro. São coisas baratas e que resultam muito bem. Resultam muito bem, seja para diretos, seja para vídeos, para Instagram. O que eu posso fazer? Dá para fazer na horizontal, dá na vertical, dá em todos os formatos. E já vamos ver como é que nós vamos passar depois da vertical para a horizontal e vice-versa. Porque podes já ter materiais produzidos, queiras reaproveitar-me. Por exemplo, vamos supor que fizeste um vídeo na horizontal para o Instagram, por exemplo, fizeste o quadrado e agora queres aproveitar para as histórias. Muito claro. Então há uma aplicação que se chama-se InShot. Ela está, neste momento, está a passar até aí no ecrã. Que adapta. Que se chama-se InShot. Então eu nesta aplicação importo o vídeo que esteja no quadrado horizontal, ele automaticamente passa-me para a vertical e permite-me colocar outros elementos gráficos para aproveitar o espaço que vai ficar vazio e fica na vertical. E posso colocar InShot. Eu uso esta app todos os dias. A boa notícia é que ela é grátis, portanto é o preço ideal, não é? Funciona em Android e iPhone. E faz muitas coisas. É um editor de vídeo, mas aquilo que eu mais gosto nela é que ela converte de qualquer formato para qualquer formato. Vertical para horizontal, para quadrado, entre... Há uma diversidade tanto de formatos que precisamos de uma app que facilmente, enquanto pedes a conta do almoço, passas da horizontal para vertical ou vice-versa. Está feito e publicas no Instagram de TV onde quiseres. Sim. Já agora, portanto, este com o InShot, eu não vou estar aqui a entrar em detalhe com muitas apps para não baralhar. InShot é a app que precisam. Quem quiser ir um bocadinho mais além. Então recomendo a Videolap, uma aplicação muito boa, mais avançada, só para iOS, só para iPhone. Adobe Spark Video, grátis, para Android e iOS. E depois tem uma ferramenta para computador, quem quiser uma produção mais sofisticada, seja vertical ou quadrado, ele tem todas as dimensões... É uma suave? Wave. Wave.vide. É muito, muito interessante para quem quiser ir mais ao lado. Depois, cuidados com estabilização de vídeo, nomeadamente com este setup que apresentamos. Existem também aqueles estabilizadores em que podemos estar a caminhar, por exemplo, estás num evento e queres estar a comentar esse evento, então podes ter aquele estabilizador. Já existem estabilizadores... Eu ainda não consigo fazer essas figuras. Ok, mas quem sabe. Quem sabe. Um bocadinho envergonhada. Sim. Então podes usar esses estabilizadores, um deles é o DJI Osmo 2, que já permite estabilização também na vertical. Depois ter cuidados com o som, não estar em espaços com muito ruído ou com muito eco, nesse caso, eventualmente utilizar um microfone ligado ao telefone. E cuidados com a iluminação, cuidados básicos, não estar em contra-luz, atrás de uma janela e coisa do género. Portanto, com estes cuidados, no limite, a custo zero consegue produzir vídeos verticais com muita qualidade. Aqui aumenta-nos as preocupações em produzir em mais formatos. Na verdade, tenho para o feed do Instagram, do Facebook, para o YouTube, para as histórias. Mas o que está a acontecer é esta pulverização de formatos de vídeo, em que vamos ter que tomar as opções, aquelas que fazem mais sentido. Neste caso, no Instagram TV, faz mais sentido vídeos que sejam intemporais, enquanto nas histórias colocas o programa de hoje, o que é que vais fazer, o que é que fizeste e depois desapareces, já não faz sentido estar lá. No Instagram TV faz sentido coisas que são intemporais. E há muitos vídeos que fazes com intemporais, fazes no formato vertical, fica lá e é um conteúdo que fica em registro. Bom, e sabes que há pouco estávamos a falar de vídeos que são feitos na horizontal, há uma aplicação que os passa para vertical. Chama-se? InShot. InShot. Está bem ardelhada, está bem ardelhada, sim. A aplicação, não? Sim. Vamos lá, vamos. Sim, fica muito fixe, dá para adicionar stickers, é muito bom. Algumas dicas para Instagram TV. Uma dica interessante que normalmente se desconhece é que, para além de eu poder enviar através do telefone, e esta será a realidade da maioria das pessoas, também posso enviar através do computador. Não posso ver no computador, mas posso abrir a interface do Instagram no computador e fazer upload do computador. O que é que isto significa? Vamos supor que queres fazer um vídeo um pouquinho mais trabalhado, ou que alguém te produza um vídeo, um profissional, e podes fazer upload do computador, porque já te enviaram um fecheio por ali, pela Dropbox, e porque é um vídeo mais pesado, então permite para um tratamento mais profissional de vídeos verticais. Recomendo vídeos curtos, apesar de dar 10 minutos para todas as contas, a verdade é que a partir do minuto quase ninguém vê. Portanto, não adianta colocar 10 minutos, a maioria das pessoas não vai ver. Se calhar no teu caso até vão ver, mas a mim ninguém matura mais de um minuto. Portanto, tentar, se nós conseguirmos dizer curto, vamos dizer curto, vale a pena estar a inventar. Um outro pormenor que muita gente desconhece é que eu posso colocar links nas histórias do Instagram. Para irem ver o... Exatamente, então fazes uma história de 15 segundos, e depois tem o link que a pessoa ao clicar vai ver no Instagram TV o vídeo mais longo, e neste vídeo mais longo, uma outra coisa muito interessante é que deixe de colocar links no vídeo, na descrição. Ah, boa. Pode remeter, por exemplo, para o teu blog, para ver mais informações daquilo que estás a falar. Enquanto que nas histórias, só para quem tem mais de 10 mil seguidores é que deixe de colocar links no Instagram TV, qualquer pessoa pode colocar links, não no título, mas na descrição do vídeo, links, hashtags, e pode identificar contas também. Muito bem. Esta dica é interessante também. E depois, no perfil vai ficar, como estamos aqui vendo nesta imagem, temos o ícone de notificação na parte superior, sempre que alguém publica um vídeo, que eu seja seguidor, eu sou notificado dentro do Instagram. Portanto, esta integração foi inteligente para aproveitar já os mil milhões de utilizadores e não ser uma app stand-alone que está ali avulso. E portanto, é esta integração. Trago para terminar aqui uma comparação. Não são comparáveis, mas tem-se feito muito esta comparação, tem-se dito muito que o Instagram TV é para roubar lugar ao YouTube. O Instagram TV não vem roubar lugar ao YouTube, como o Facebook vídeos também não rouba lugar, mas há uma coisa que acontece, é que eu vou dividir o meu tempo, ou vou reorganizar o meu tempo com outros vídeos. Portanto, se eu vou ver no Instagram TV, vou ter menos tempo a ver no YouTube. Esta é uma realidade. Agora, o objetivo do YouTube não é o mesmo do Instagram TV ou do Facebook. São objetivos distintos, mas claro que rouba cota, rouba tempo, não é? Então, principais diferenças. Instagram TV. O vídeo é vertical, 9x16, o contrário de 16x9, ou aceita também vídeos em 4x5, que são ligeiramente verticais, quase verticais. Ele também aceita. A reprodução é automática, 15 segundos a 10 minutos para todas as contas, contas extra, 60 minutos, contas verificadas, é exclusivo de mobile, integração profunda com o Instagram e é muito simples. Ok. Principais características. YouTube permite monetização, eu posso ganhar dinheiro, como os YouTubers, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com o YouTube. Permite horizontal e vertical. YouTube já permite vertical há algum tempo no mobile. Reproduz bem o vertical, ele ajusta o player. Uma conta de default são 15 minutos, se verificar a conta por SMS passa para 12 horas de vídeo, portanto, mais vídeo. Pesquisa no Google e pesquisa no YouTube. Quando pesquisamos no Google aparecem vídeos do YouTube. Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom. E o YouTube é o segundo motor de pesquisa, com cerca de 1.8 mil milhões de utilizadores. Portanto, há aqui uma grande diferença. E também, por exemplo, se queres colocar um vídeo no teu blog, vais buscá-lo ao YouTube. Não vais buscá-lo no Instagram TV, até porque nem permite fazer isso sequer. O Facebook até permite e o Instagram também. Tem integração com múltiplas plataformas de marketing digital e funciona em mobile e desktop. Portanto, são as principais diferenças para percebermos. São plataformas diferentes, são abordagens diferentes. Faz sentido usar as duas. Vamos usar as duas. Faz mais sentido usar uma. Vou usar aquela que faz mais sentido para o meu negócio. E pronto. Temos aqui os livros do Vasco Marques. Quem quiser comprar, com certeza todos os dias, vais ter que lançar um em breve. Já há muita novidade. Este ano vai ser outro, sim. Ah, boa. Muito obrigada, Vasco, pela tua presença. Podem sempre consultar o Vasco em www.vascomarques.com Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.